Música Eu acho que esse dia, o dia da consciência negra, é importante para a gente pensar na nossa identidade nacional. Eu acho que não tem um povo que, não tem uma nação que não tenha um povo definido. Então, eu acho que se a gente não se encontrar na nossa diversidade e se assumir, eu acho que a gente está cometendo um erro básico, assim, na nossa base. Eu acho, então, que racismo seria um crime que fere a todos, assim. E fere a ideia de um país, um Brasil do futuro, assim, um país que a gente pode ser e merece ser, assim. Música